Conta 100% upadas no GTA V, adquira agora mesmo com o Amorim Mods, o melhor e mais completo conta de GTA V para todas as plataformas, link na descrição. Fala galera, Freemesa, Chapaques aqui trazer mais vídeo, bom galera, mais uma vez aqui com Midnight Club Dub e Digital Horror Emix, mano. E galera, como vocês já perceberam aqui no canal, né mano, eu não tô trazendo essa série todos os dias, beleza? Eu vou ver se eu trago pelo menos dois episódios por semana ou se der um pouquinho mais, tá ligado, mano? Pra não ficar muito enjoado, não ficar aquela coisa meio chata, né? Então eu não vou trazer ele todo dia, cara, pra não ficar um bagulho bem chato, saca? E já vamos continuar aqui então nossa série, mano, vamos fazer umas corridinhas aqui de leves. Me falaram pra eu começar a fazer corrida, mano, com uma mulher, cara, que eu tava lendo os comentários aí, sem maldade, velho, porque eu vim no lugar errado. Eu tava lendo os comentários aí e me pedindo pra eu começar a fazer a corrida com uma mulher que tinha um carrinho rosa, velho, agora o problema é achar esse carrinho rosa, hein, mano? Ah, não é ela, é o Carlos, mas dá pra... Nossa, mano, é logo um tigão, hein? Vem cá, Carlos. Vou trocar uma ideia, Carlos. Logo um Muscle, velho, e eu gosto de Muscle, hein? Tô vendo que esse aqui vai ser difícil de vencer ele, mano, o Muscle é o brabo, mano. Opa! Quase batemos ali. E eu quase bati, mas ele bateu de... Naquele jeito, tá ligado? E empurrou o maluco longe. Vamos lá então, a corrida do Carlos vai ser uma de três, né? Essa vai ser monstra, velho. O Muscle vai ser tenso, vai vencer o Muscle, mano. Olha. Caraca, aqui vai... Pelo jeito é só o Muscle, deixa eu ver. Nossa, eu tô com... Com um golfe no meio de um monte de Muscle, velho. Empala, vocês viram, mano? Empala monstro ali. Vamos lá, seja o que Deus quiser, mano. Olha os Muscle, já sei o que eles aceleram, velho. Dá até medo, parça. Olha. E eu não tenho Nitro, velho. Nossa, eu tô fudido. Eu não tenho Nitro, mano. Caraca, parceiro. Tô fudido. Não, na moral, velho. Tô ferrado, velho. E galera, pra quem não sabe, eu utilizo o jogo no emulador, né? De PC, né, mano? Que ele emula o Playstation 2 no PC. Então é lógico que vai ter alguns lags, né, mano? É lógico que vai ter alguns bugs de textura. Mas isso nada impede a gente se divertir aqui e gravar vídeo, tá ligado, mano? Então vamos que vamos. Já tem o primeiro. O Muscle saiu daquele jeito, só que pelo jeito ele perdeu velocidade final, mano. E aí a gente aproveita com o golfão aqui, ó. Naquele naipe já saiu voado, mano. E galera, eu não posso ativar o áudio, né, do jogo, mano. Porque infelizmente dá direitos autorais. Mas aí eu sempre deixo uma musiquinha de fundo pra não ficar aquela coisa chata, né, mano? Sem áudio. Fechou? Vamos lá, mano. Vamos manter a liderança aqui. Esse episódio aqui vai ser, então, as corridas do Carlos, né, mano? Depois que eu fazer as corridas do Carlos, eu vou... Aí eu finalizo esse episódio, né, mano? Vou começar a fazer assim, né? Tentar fazer umas três corridas por... Por episódio da série. E assim fica mais bravo, mano. Ó o pá. E galera, me fala também que tem o Midnight Club pra Playstation 3. Eu tô ligado, galera. Tem pro Playstation 3, tem pra PC também, tem o Midnight Club. Mas é o pro... Nossa, o cara vindo aqui com tudo de caminhão, véi. O problema é que o Midnight Club que eu curto, o Midnight Club que eu gosto, que eu acho mais foda... Nossa, quase bateu em mim. Vocês viram, eu passo trincando, véi. O que eu acho mais foda dessa geração é esse Midnight Club, tá ligado? O do Bediton. Midnight Club 3. Então, mano, o bagulho é... Os outros Midnight Club eu já joguei. Eu achei um pouquinho interessante, mas eu não consegui me adaptar no jogo porque eu não gostei, cara. Eu não gostei da história do jogo. Agora, desse daqui é o mais brabo, mano. Midnight Club 3 é o mais brabo, mano. Opa! Acelera, acelera. Esse cara tá aqui atrás, mano. Esse cara tá daquele jeito. Vamos ver. Tô em primeiro lugar, né? Posição 1 de 6. E nada de chegar na linha de chegada, véi. Tá foda, truta. Opa, corta aqui. Opa! 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 Vamos, meu filho. Acelera. Nossa, que os carros tudo pararam aqui, véi. Eita! Nossa, perdi a rampa, mano. Ah, véi. Olha aí, que bosta, véi. Perdi a rampa bonito, mano. O negócio dos meus que eu vim daquele jeito, véi. É chutado, véi. Olha eles pulando lá o caminhão. Perdi a rampa, mano. Olha que merda. Mano, não dá nada, véi. Vamos lá, continua na liderança aqui. Os meus que eu tô colando, véi. Olha lá. Eles tá colando, véi. Tô chegando pertinho. Se eu der uma vacilada aqui, eles passam, mano. Foda isso. O músculo, quando tá com a velocidade baixa, ele tem a força do caralho. Tô chegando na linha de chegada, hein, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Sai da frente, filho. Sai da frente que eu tô passando. Ai, vou cair na água. Nossa, não vou, não. Consegui frear tempo. Olha os músculos chegando, ó. Você é louco. Meu nome é YT, véi. De YouTube. Olha, eu vou comprar aquele Impala ali que tá atrás do meu Golf, tá vendo? Vou comprar aquele Impala, véi. Olha o caminho ali, mano. Que chave. Mas eu vou comprar o Impala ainda porque eu curto pra caralho, Muscle, mano. Eu acho muito foda. Vamos continuar aqui a corrida com o Carlos, né, mano? Com o Carlitos. Carlitos Tevez. Cara, olha esse Impala, que lindo, véi. Você é louco, mano. Nossa, tem logo um... Tem um Alcaminho, tem um... Deixa eu esquecer o modelo daquele carro, véi. Ah, agora depois, quando eu lembrar, eu falo o nome daquele carro ali, mano. Ele é o Brawl também, mano. Vai, filho. Olha lá, olha como os Muscle estão na frente, ó. Olha isso. Eu tô acelerando, hein. Você só escuta o ronco dos Muscle e o bagulho. Ai, passa no você. Só que o da hora é que chega numa certa velocidade, mano, ele já... Deixa eu pegar dentro de trás deles aqui. Olha lá, chega numa certa velocidade que ele já não tem força suficiente, tá vendo? Nossa, não entrei. Bati, não bati não. Vamos lá. Não é que cara aí. Não entrei de novo? Vamos lá. Entrei de novo. Nossa, tá andando um lagzinho, mas tá suave, porque não é joga assim mesmo, parceiro. Ó, tá difícil de fazer essa música aqui na frente, aqui parece que é um Dodge, mano. Peraí que já eu pego o vácuo do maluco, mano. Caraca, mano. Vamos, vamos. Tá difícil, véi. Isso, cara. Tá complicado aqui. Galera, eu vou ver se vocês começaram a gostar bastante dessa série, cara. Eu vou ver se eu compro uma placa de captura, tá ligado? Eu tenho o Playstation 2 aqui guardado. Aí eu vou ver se eu compro uma placa de captura, compro um controle novo, né, pra rodar no Play 2. E aí eu começo a gravar no Play, tá ligado? Porque aí é mais fácil, véi, porque... Aqui como vocês podem ver, tem um pouquinho de lag, né, mano? Aí, cara, aí vai, vai, vai. Nossa, o cara passou no meio da água, véi. Meteu louco. Vai, pega o Nitro, pega o Nitro. Tá perdendo. Ixi, tô fudido. Tá difícil de passar isso aqui, galera. Ixi, agora eu não posso soltar Nitro não, mano. Não tem nem como. Vai ser curva, ó. Vai, caralho. E aí, mano, se vocês gostarem bastante, eu vi que tá rendendo, se gravar esses vídeos pra vocês e vocês estão dando bastante like, aí eu vou ver se eu consigo comprar uma placa de captura e começa a gravar no Playstation 2, né? Porque assim não tem esses problemas de lag, né, mano? Não fica mais de boa. Fica uma gameplay mais fluida. Tá foda, véi. Vai, acelera, meu filho. Não, não vai passar eu não, seu merda. Sai fora. Vou fechar o C. Sai fora. Ai, caralho, não bate não, não bate não que o bagulho tá tenso aqui, mano. Nossa, eles bateram ali, ó. Os ponteirinhos deles rodaram ali no mapa e eles bateram então, mano. Imprimeirinho, caralho. É isso aí, porra. Opa! E dá pra não ser atropelado. Nossa, o busão vai lá e bate nóis. Aí tá fudido, hein, mano. Cê é louco, hein? Ó, já gerei 5.180, mano. Vamos correr mais um aqui? Vai ser o último, né, do Carlos. Daqui é a última corrida do Carlos e a gente já finaliza pro fim de não ficar muito grande, tá ligado? Vamos ver como é o tutorial pra nós. Keep your finger on the L2 button and press the left and right directional buttons to check out your right from different angles. While you're in the air, holding down the L2 button will give you a solid look at your right in action. You can also check out your right when the game is paused by pushing left and right on the right analog stick. Da hora. Bacana, né? Vamos lá, então. A última corrida do Carlos. E, mano, depois que eu fazer essa corrida aqui, eu já vou entrar na oficina pra ver se eu tenho dinheiro pra comprar alguma coisa, né, mano? Pelo menos tornar esse Golf aqui, porque... Tá difícil, parceiro, tá difícil. Cara, aí no Golf já tá começando a chorar. Ó o tamanhozão do motorzinho ali. Motorzinho pra fora não, né? Na entrada de ar pra fora. Nossa! Vocês viram a suspensão ar ali do... Do El Camino, velho? O bagulho funcionando? Que louco! Vamos lá, vamos lá. Acelera. Não fechou não. Olha que vacilão já fechando eu, velho. Olha o El Camino aqui na minha frente, hein? Vem, El Camino, que você é bonito, velho. Você é um puta de um carro, hein, mano? O GM é foda. Golfeira tá na liderança, o motorzão AP. Será que acho que não é o motor AP esse Golf não, já é outro motor, mano. Aí, caralho, nossa, os caras... Nossa, você fodeu o... O Ticket não roda ou não, vacilão. Você viu? Você fala com os caras, você fodeu os cavalets e roda, mano. Nada a ver, né, mano? Esse cara é uma ignorante na parada. Vai, Nitra, Nitra. Puff. Você é louco, mano? Explica que o Golf não tem nitro, hein, mano? Se tiver, é só o jeito que ele voa. Ah, entra no Drift. Nossa, se o Golf entrar no Drift é tenso, hein, mano? Só no jogo mesmo. Caraca, mano. Opa, cuidado pra não bater em mim aí, parceiro. Eu tô passando. Não tem buzina, caralho. Mas quantas voltas? Ixi, são três voltas, mano. Tentar manter uma distância dos caras, então. Já que é três voltas, tá ligado? Nossa, ainda bem que parou aquela... Ai, caralho. Ainda bem que parou aquela barulheira de motorzão lá atrás. Ixi, começou de novo. Porra. Você viu que os caras... Você viu como que é bom o Moscow, velho? Você viu que eles entram com tudo na curva, velho? Eles entram de um jeito, mano. Tração traseira, parça. Já entram daquele jeito, acelerando, fazer aquele Drift cabuloso, velho. E te ultrapassa, mano. Enquanto o Golf fica penando aqui, patinando de dianteira, velho. Aproveitar o vácuo, né, mano? Senão a gente não consegue passar esses motorzão aí, não, velho. Caraca, ainda aí, velho, 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 velho. Nossa, ele bateu. O Moscow, ele bateu e ainda tá querendo ultrapassar aí. Olha aqui. Se eu bato, eu perco a velocidade total, velho. O cara bate e continua com força, mano. Como assim, velho? Bate aí. Não bateu esse vacilo aí. Entra aqui. Entra aí. Vai, 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 vai. Motorzão tá vindo ali. Vamos vir aqui por cima mesmo? Olha, ele tá aqui do meu lado direito, ó. Ai. Nossa, bati, mano. Ai, tô fudido agora, hein. Agora vai ser difícil alcançar ele, velho. Na moral, agora eu tô fudido mesmo. Olha, tem mais um que ele vai passar eu aqui, velho. Puta, mano. E o filho da puta veio na... Não, eu fui na contramão, né? Mas ele foi sem farol, velho. Vocês viram? Eu não vi farol nenhum ali, mano. Quando eu fui ver, eu já tava dando de frente com ele. Olha o outro motorzão passando aqui, ó. Não tem nem como, né, mano? Sai fora, filho. Pelo menos eu vou ficar em segundo lugar. Não vem, não. Nossa, agora todo mundo tá passando eu, velho. O que aconteceu, meu? Nossa, mas não joga na minha frente, não. Se eu erro ela. Ah, é. Eu vou ficar em segundo mesmo, olha lá. O cara já tá passando ali, ó. O cara já tá passando ali de chegada, olha lá. Já era. Segundo lugar, mano. Que merda. Por causa daquela porcaria, cara, veio sem farol, mano. Aí é foda, hein? Engerei quanto? 5.530. É. Fazer o que? Mas eu vou ter que dar restart. Então, galera, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Se vocês gostaram daquele like, tá ligado? Se inscreve no canal se vocês não é inscrito. E tamo junto, fechou? Um forte abraço. Falou! Vai deixando o like e valeu por compartilhar. Vincendo, eu sou vincendo, pra chegar aqui, só Deus sabe o que fazer.